Rápida, o outro, você vai de um canto pro outro tranquilamente e agora temos a Vertigo valendo Vamos lá então começando o mapa, Vertigo na tela, Fury Academy contra a MBR, a Academy tá valendo E vamos lá, vamos ver quem leva a melhor logo nesse pistol Abertura agora do meio, o Lube vai buscando informação, limpando cada canto já tá ali pela base CT Olha o ZMB procurando informação, enquanto isso agora sim, ele percebe que a galera já tá toda aqui pelo bombe da B São dois HS do BRN, e ele tá sim, amigo, ele tá sim dentro do servidor, tá aí o BRN Conseguindo o primeiro abate, logo dois HS de Glock amassado, olha o ZMB Agora vem a primeira altura do jogador, o círculo lá pela base HPS ainda conseguiu um abate O Cole aparece na sequência pra buscar duas eliminações, o Cox E agora, amigo, tá aí o Insane Lá de trás, ele vai pegar a cabeça do primeiro, né, o Nikkei Ih, esse é o Bruninho Ainda consegue recuperar a mira e o Insane Que que eu vou falar agora, Insane Pegou de costas, desarmando a C4, pinou geral E o ponto é do time da Fúria É, acontece, né, você vê que acontece com todos Acontece até com os melhores, né, o Marcato, o Insane ali podia ter evitado esse tipo de coisa E a gente tá vendo, a gente vai vendo por aqui, que o primeiro ponto, apesar dos MB Ele ter avançado e não ter conseguido ali buscar aquele abate Ainda assim, ele deixou ali uma situação meio desfavorável pra sua equipe, pra essa retomada Mas a retomada sai e sai de uma maneira muito bem executada Claro, o Insane acabou ajudando E acabou, mas é aquilo, né, acontece com todo mundo Acontece, acontece, mas... Acontece com os melhores Porque os piores, normalmente, a gente não transmite, né Exatamente Ninguém quer ver o nosso jogo marcado Os piores ficam só na nossa equipe, só, amigo Tá aí, vamos lá, vamos lá, porque tá valendo o segundo round de Fúria Academy Saiu na frente E agora, Bob Z A equipe do MIBR consegue boas eliminações nesse começo O ZMB, ou Zumbi, tá aí De famas Tentando agora trazer a vantagem Ótima cal, né Tem o plant realizado, o MIBR força e consegue agora a vantagem E tem que fazer isso, né A gente sabe que a economia sempre sofre Então, quanto mais você conseguir puni-la, melhor é E se você tem a oportunidade de jogar armado A gente sabe que o plant te permite isso Ele vai fazer isso E olha só Meu Deus Olha só o Kong desaparecendo ali muito bem pra buscar dois jogadores Agora Fica na vantagem A Fúria A CMI aparecendo lá de cima Consegue mais uma Tenta recuperar agora o card Esse jogador que agora tem um difícil trabalho de garantir O plant com apenas dois de vida eliminado pelo Kong Está aí Ponto pra Fúria Academy Dois a zero e parecia que ia dar certo pro MIBR Mas nada disso Não nesse round O fato é, né A Fúria Academy joga de uma maneira muito semelhante A própria Fúria, né Essa agressividade A gente viu ali a recém-adição deles O Roques avançando E ele avança e surpreende dois jogadores de costas Dois jogadores de costas Basicamente pra ele Meio despercebido Meio desatento Então assim Faltou um pouquinho Só um pouquinho de atenção Do MIBR Em poder achar que alguém aparecesse ali Pela região do amarelo Essa é a verdade E agora Bruninho ZMB O ICNN consegue acertar uma pedrada pra cima do ZMB Mas o round já tá Bem interessante Uma vantagem muito grande Quatro contra dois Vamos ver agora O que o card já apronta É de Glock Eu vou falar pra você Quando eu jogava contra o lobby do card No começo eu falei Esse menino tá cheatado Não é possível E ele tava? Muita mira Não, na ocasião não Mas eu preferia acreditar que sim Pra não achar que eu sou ruim Eu vou ser sincero Que às vezes é um bom recurso Mentalmente é até bom A gente fala Não, não, tá cheatado Se eu tô perdendo ele É cheatado Não, certeza Cheitou Cheitou Certeza absoluta Mas o menino é brabo E tá aí agora nesse time do Da FURIA Ou melhor Do MIBR Academy Enquanto isso A FURIA finaliza 3x0 Round bem tranquilo Raul Bem tranquilo por aqui 3x0 Também tinha superioridade Normalmente Como a gente falou Nem todo mundo ali Tava com a melhor das pistolas Ainda por sinal Nem todo mundo tava com pistola comprada E quando tava também Não eram as melhores por ali Bom trabalho da FURIA Garante 3x0 A gente viu também Que não perdeu muitos armamentos Isso facilita a vida deles Agora sim É armado contra armado Vamos ver, hein Marcato? Assim, eu vou pesquisar ali Porque eu falei Mano, eu não Ops, né? Mas é o Koala É o Koala Poderia colocar um ar ali no final Pra facilitar ali o job O narrador Enquanto o Bruninho Outro jogador talentosíssimo Fez muito sucesso na meta no passado E óbvio que ia despertar o olhar De outras equipes Com toda certeza, né? Brilhou na meta O time da FURIA Agora partida de novo Ao Bob Z Finalizando o Bruninho Conseguindo agora, né? Deixando esse 3 contra 3 Igualdade numérica Vamos ver se O primeiro pontinho Do MIBR surge neste round Olha, eu vou te falar Eu gosto bastante de 6.4.1 Ainda mais desse skin Que zumbi está utilizando Parece do Mega Man Nossa, olha a abertura do Bob Z E agora o ZMB Acabou caindo bem em Smoke O plant da C4 Vai ser realizado lá pelo bombida B Chegada do Koala O Cauês também está chegando lá pela base E agora são os 2 jogadores contra 3 Pra tentar impedir o plant E quem sabe Um retake Nossa, a granadinha do BRN Acaba conectando pra cima do Koala E agora somente ele E o Cauês Ele contra 3 jogadores Ainda não plantou a C4 O time do MIBR Venda busqueu desse 3 contra 1 Vamos ver Abertura E o segundo Um spray transfer Inacreditável Ele vai pro cut Ele vai pra garantir o 3 Ou melhor Os 3 abates Desarma a C4 Traz o ponto de novo Pro time da FURIA Inacreditável O que faz o Cauês Neste round Contra 3 jogadores O primeiro e o segundo Amigo No transfer E o terceiro Na mira Na habilidade Crava consegue Garante 4 a 0 O FURIA A C4 A C4 A C4 Vamos lá. 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 Criativa, né? Super criativo, né? Super criativo, né? Criatividade é o meu forte. Desenvolvimento é o meu forte. Desenvolvimento é o meu forte. É, é o meu forte que eu lembrei. Imaginação é o meu forte, meu amigo. Vamos que vamos. O cara de agora de AWP cravado consegue derrubar os MB. 3 contra 3. E agora, Raul, tem uma possibilidade de colocar o primeiro pontinho. Só que, ainda assim, o time do MIBR, ou melhor, o time da FURIA reforçando esse bombe da A. Não pode enrolar muito porque tem uma molotov ali nas mãos do koala e ser bem utilizada, ela pode impedir esse plant no bombe da A. Mesmo tendo Smokes, mesmo tendo Flash por ali, só se pode deixar complicada. Eles sabem disso, né? Eles sabem o que eles vão fazer. E agora a execução, finalmente, do time do MIBR. Lá pelo bombe da A. O Cardi vai limpando o de AWP. A sua mira tem molotov pra impedir o avanço. Mais uma que agora impede, atrasa esse plant da C4. O Cauês aparece muito bem pra cima do Insane. A vantagem, de novo, é do time da FURIA Academy. No limite, vai colocar ela lá no chão. Dá aquele fake. E agora vai ficar, amigo, não pode mais dar fake. Não pode mais dar fake, tem que ir pra cima. Vai impedir o koala na abertura. Aí ele aconselhou, bate, mas deu tempo de botar a C4. Sozinho lá de trás o Cardi. Tenta buscar o clutch, mas não tem como. São três jogadores na mira dele. E o ponto, de novo, vai pra FURIA Academy. Perfeito até então, 7 a 0. Será? Quem avisa, amigo é, certo? Quem avisa, amigo é. Eu falei, faltava pouco tempo, tinha que entrar. E sabe disso? Como a gente falou com drop de granada, dá pra você deixar algumas granadas próximas daquele bombsite da A. Sabe que é muito importante ter essa molotov próxima. Ela impede plant. Ou se ela não impede o plant, você sabe onde o cara vai estar plantando. É um bombsite muito previsível de saber onde o TR está plantando. Então você pode punir o jogador por ali. Por enquanto, a FURIA está trabalhando isso muito bem. A gente viu a agressividade da FURIA funcionar e a gente viu agora o recuo da FURIA também funcionar muito bem, né, Marcato? Uma coisa que às vezes acontece, como foi que aconteceu agora, é o seguinte. A molotov, ela apenas tira o plant pra, numa situação de limite de tempo assim, o que acontece? Você tira aquele plant com 10 segundos, o cara acaba parando de plantar e muda a posição. Perfeito. E isso já pode, só de mudar a posição do plant já pode prejudicar muito, mas às vezes ele não tem a possibilidade de, se ele porventura cair, ela ser plantada de novo. Porque ele fica com um tempo curto. E as smokes acabam. Exato. Então, às vezes, um jogador se sacrificando a como se partiu pra tirar o plant já é o suficiente pra levar o round. Até que quase aconteceu isso, mas no final das contas, aquele 3 contra 1 era muito forte da FURIA e o ponto de novo convertido. Agora, 7 a 0, será? Ah, ele sempre vem, né? Ele sempre vem, cara. Essa é a grande verdade. Você vai ver, vai acontecer algum mágico, independente do que aconteça, ele vem. Tá, então round armado, completamente armado do MIBR. Olha essa posição do cara, né? Ser cruzadinho e também muito forte no meio, né? Muito forte. A FURIA até então não fez isso. Você vê que a FURIA joga de uma maneira recuada, até mesmo dentro daquele bomb site da B, né? Até que o jogador tava avançando um pouco mais. Joga de maneira recuada, esperando um avanço aqui da equipe do MIBR. O MIBR, por enquanto, parece se encaminhar em direção daquele bomb site da B. Vamos ver agora o jogo round. Importante, vem Smoke ali do Insane. Pés interessante. Vem o pezinho também sendo utilizado. Vem a flash na sequência do card. O Lube limpa esse primeiro espaço. Enquanto isso, o Bruninho, na brechinha da Smoke, vai tentando buscar a primeira informação. Informação do jogador do MIBR. O tapa eliminado, o Bruninho consegue a primeira. Já chama-se a primeira. Vem pra abertura. O MIBR faz a frendie na sequência. A frendie na entrada. Trava justamente o time do MIBR. Tempo necessário pra ele reposicionar. A sequência acaba não impedindo ele da abertura. Consegue ainda trocar alguns disparos ali. O jogador do MIBR. A PS ainda acaba aparecendo pra buscar. E agora tem a primeira abertura do card. Póxima bola do Insane. Foi eliminado pelos MB. Coala derrubando o card. ZMB finalizando. E nada de 7x1. É 8x0. É, não veio 7x1. A fúria não tá dando espaço, né? Lembrando que você pode usar o hashtag dia de fúria. O hashtag Somos MIBR pra demonstrar aí sua torcida. E o hashtag CBCS pra interagir com a gente. E mandar aí a sua mensagem. Mandar o seu recado. Mandar a sua torcida. Mandar o seu meme, né? Mandar a sua piada, né? Porque criatividade é um nosso forte. Mas uma hora a piada acaba, né? Um... 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 Vai acontecendo lá pelo meio do Minho Rola a bola Deixa o Molotov Vem impedir a entrada por ali E rapaz rola Acaba derrubando o seu cobeiro de equipe Mas na sequência aparece o Coela Pra conseguir a vantagem Deixando agora 3 contra 4 Detalhe que o Bobos tá muito machucado A situação do MIPR não é boa novamente O Bruninho tá ali só esperando A dissipação da smoke pra televisão Informação pra derrubar o BN Pra derrubar de novo mais um jogador O MIPR chega o Coela com toda a informação A Molotov ainda não tira a posição dos jogadores Da Fúria e agora somente ele em Seine Contra 4 jogadores Situação muito, mas muito tranquila Raul Mas a execução foi interessante né O Marcato A gente viu uma execução bem interessante Por ali por parte do MIPR Aquela smoke Ela vem lá da parte Da escada terrorista Pra ter um papo A visão de quem vai chegar ali pelo meio né Smokes interessante Não ajudou tanto Rolou até TK no meio do caminho Era um round forçado também né Não dava pra exigir tanto ali na troca Quase, quase Parecia Começou de uma maneira interessante Mas ainda assim não foi suficiente 9 a 0 O Kipo do MIPR tem que se recuperar nesse momento Marcato O Kipo do MIPR tem que se recuperar Porque se você toma uma metade muito desequilibrada Em qualquer mapa que seja Você fica dependente do pistol E a gente sabe que o pistol é um round aberto Com certeza Claro que obviamente O Kipo do MIPR tem toda uma preparação Mas é um Sim Sim Vamos lá Vamos lá porque agora começa interessante Pro time do MIPR Academy O Kard Eu não sei se foi no smoke Não foi né Não foi no smoke não Acabou acertando ali na presta No primeiro jogador da FURIA Ui Só esse disparo passando em cima ali da cabeça Do segundo jogador da FURIA Quase Quase o duplo abate O Kard consegue nesse começo de round Que seria fundamental pra estrear Finalmente no placar né E foi devolvido hein Hum Devolveu Só que devolveu pra cima do Insane Fica no 4 contra 4 O Kard buscando mais uma eliminação Tá avançado ali do lado direito É o Koala Vamos ver o trabalho agora dos jogadores Ele tá preocupado com a região da rampa Vem agora pra dar aquele clear Ele viu Mas acaba sendo eliminado Vai ter o duplo de uma informação Consegue a 3 O Kard aparece muito bem pra cima do Bruninho E a vantagem agora é do time do MIPR 3 contra 2 Vamos ver como joga nesse momento Se coloca esse primeiro pontinho no placar Mas ainda assim não pode vacilar Eu ia citar justamente isso O Zumbi nesse momento se encontra naquele bombsite da B O fato dele estar de AWP Pode ser um diferencial Tem um de cada lado E a execução vai ser pra cá É pra cá Eles já sabem Eles já sabem Faz saber com os MB E duas eliminações E agora o C4 ali nas mãos dele Vamos ver se busca as 3 Será Agora é a vez do Zumbi De AWP buscando A vitória Esse clutch Z3x1 Faz barulho Chama atenção O Kard no no escopio Acaba conectando E agora sim Vai colocando a C4 no chão É ali de novo Na situação de 1x1 Kawes contra Kard AWP contra M4 Vem pra cima buscando informação Na dissipação da Smoke Vai tentando se reposicionar o Kard Jola WBR Na Bercura Kard coloca o primeiro ponto do MBR Com pouquíssima vida Ele traz esse clutch Ele traz a vitória E agora sim 9x1 o MBR Tá no jogo 9x1 Vem aí o primeiro ponto do MBR Muito por causa do Kard Ele não só iniciou o round muito bem Como ele também trocou ali no final 1x1 Quase, quase que o Zumbi Consegue fazer um baita de um estrago Né, Marcato? Eu acreditei que ele levaria os 3 É, por muito pouco Porque o Kard estava esperando O Kard já estava esperando Que ele fosse jogar em torno Daquela Smoke por ali Mas Quase que o Zumbi faz esse estrago Mas eu vou ser um crítico aqui Eu não gosto muito de criticar Tinha Molotov Podia ter jogado o Molotov Naquela posição onde o Zumbi se encontrava Teria deslocado ele Ele não teria conseguido Pelo menos fazer um dos piques por ali E ele acabaria sendo punido Faltou essa Molotov Eu vou te falar Eu concordo com o Kard de não ter feito a Molotov Não, mas nem era o Kard que tinha Não era o Kard O Kard, se eu não estou errado Era o Lube que tinha a Molotov Na hora de fazer a entrada Ah, você está falando no 3x1 Na hora de entrar 3x1 ali no Mopsite Eu estou dizendo Eu não sei se ela foi utilizada para outro canto Não, ela não chegou a ser utilizada Eles tinham Smoke, tinham Molotov Eles não utilizaram Tanto é que o Kard achou que era Smoke depois Ele tomou uma Molotov e jogou Smoke E está aí, então Aí sim eu concordo com você Eu achei que era na situação de 1x1 Ah não, ali a Molotov tem de escola da mão A Molotov tem de escola da mão Ali você nem puxa a granada Puxar a granada no Clutch, amigo É pedir para o cara abrir na hora E você tomar essa Ainda mais a Molotov Exatamente Então vamos lá, vamos lá Vamos que vamos porque Está aí o primeiro pontinho convertido Da MBR Academy Vamos que vamos Porque a FURIA quer colocar Uma primeira metade absurda Avassaladora E quem sabe garantir Essa vitória de maneira mais rápida possível Para ficar tranquila E esperar agora o próximo adversário E essa Molotov Hum O Bruninho acaba acertando Tem essa informação Vem agora lá de cima O auxílio quase, quase O Incine foi eliminado Apenas 10 de vida ali para ele Sobrando O Bruninho batendo bem forte Nessa região da rampa da escada Região da escada Lá do Bombida B E agora o Cauês do outro lado É quem finaliza o Bob Na região do Corredor Por aqui Vem a 3 de cima dele Só que olha só a vida Dos jogadores do MBR 10 de vida para cada Para dois jogadores E agora Vem os MB Trás do primeiro Foi trocado pelo Lube E aí Fica ainda na vantagem O MBR Academy Porém Com pouquíssima vida Nas mãos ali do Incine Essa Molotov Foi jogada muito cedo Por parte da FURIA agora Eles jogaram Segura mais Olha essa flecha muito bem E olha o Koala E era C4 E era C4 Agora C4 curtíssimo Apertura do Bruninho Se antecipou O Incine agora Tem a chance De colocar ela no chão O Koala vai dando toda a volta E agora já sabem Já sabem que ele avançou o corredor Já tem essa noção Ou não Será que esperaram O recuo dele Ele está esperando Agora sim Opa Foi avistado ali Vem no pré-file E tem formação É o Koala contra dois jogadores Ele tem pouca vida Tá ali bem meado também o Incine O card é a esperança De garantir na WP Esse clutch No 2 contra 1 Ele tem defuso de kit Vamos ver Ele tem defuso de kit Quem sabe clicando direto Será que ele tem coragem Será que ele vai direto Chama a atenção Vem na abertura O card tá cravado Ele não desperdiça Não erra de novo Ele garantindo O segundo ponto do MIBR 9 a 2 E um belo clutch Belo clutch não né Teve a chance ali De um belo clutch Mas acabou Desencontrando Eu diria Dos adversários né Ele optou pelo corredor Mas os jogadores Passaram pela rampa E aí Deu muito certo pro MIBR Ele demorou tanto tempo Que os jogadores acharam Que ele ia se repulsionar Pra outros cantos Por ali Quase que ele acerta o HS Ali no jogador E eu vou te falar E eu achei estranho Porque é o seguinte Eles viram que o Koala Eliminou o primeiro Comperio de equipe Que foi pelo corredor E eles avançaram Porque ele tinha essa informação Na minha visão Que ele estava corredor Só que eu achei estranho O card cravado base CT Tanto é que na hora da abertura Você viu que ele Ele estava cravado baixo Ele estava cravado baixo E agora finalmente o MIBR Conseguiu algo Que não tinha feito ainda Que é deixar a fúria quebrada Pra jogar esse round Round bem mais tranquilo Por aqui Eu ia citar O mercado Que assim Aquela molotov A molotov Ela sai pra dentro do bombsite Eu não vi Se teve um clique Sim Mas como a C4 estava longe Eu acreditei que não tivesse tido um clique A molotov ela saiu muito Se a molotov um pouco mais Pra impedir que rolasse o plant por ali Poderia ter saído até um round Por parte da equipe da fúria O grande ponto foi o domínio Justamente daquele corredor No momento que o zumbi Ele é agressiva O zumbi dele é agressiva Por ali Ele mata Só que ele não está esperando Que vão trocar ele de uma maneira rápida Se ele espera ali Talvez Ele tivesse Porque tinha 10 segundos no relógio Ali naquela posição Ali estava faltando pouco Era 20 Acho que era 20 segundos ali Aí quando eles avançaram Quala pegou 10 Depois do jogador Que estava no bomb Que ali tinha 13 segundos Algo do tipo Isso aí mesmo Então assim Teve esse lance O lance de domínio Para eliminar aquele corredor Acabou sendo um ponto vital aí Para o IBR Que também garantiu Aqui o eco Enquanto a gente falava 9x3 Olha O que parecia não ter jogo Está bem eco Está aí 9x3 Vamos ver se embalo O IBR Vem agora Nossa Acaba acertando ele O vestido do BRN Foi Atingido pela WP Do ZMD Lá de trás Acaba perdendo quase toda a vida E agora A vantagem logo nesse início Por mais que não seja numérica Ainda assim Uma vantagem de vida interessante Um disparo apenas Para eliminar o BRN Exatamente Apenas um disparo A gente vê ali A briga pela rampa Como a gente falou A rampa é Ah E vazou o boné Mas não foi suficiente Enquanto isso O card Está ali buscando Informação Quem sabe esse disparo de AWP Do lado de lá Como foi naquele round No primeiro do MIBR Uma troca de AWP De disparo de AWP Uma aqui para cada lado Mas o card por enquanto Não encontrou nada ali Naquele primeiro momento Vamos ver HPS buscando Aqui para cima do Bob Fica na vantagem Fica na vantagem O time da FURI Da FURI Academy Nesse momento Um round um pouco mais Trabalhado Mais lento Só que Está aí Não está conseguindo Dominar essa região da rampa E está perdendo O jogador do time do MIBR E olha o detalhe A FURI ainda tem muito utilitário Ali nas mãos Não conseguiu nem gastar E é Esse abate Pode ser aberto Esse pezinho Esse pezinho Agora pode dar a esperança Para o domingo do MIBR Mas a posição do Bruni É perfeita Abertura agora Smoke para dar a liberdade Para o reposicionamento Enquanto isso Vai tentando varar Aparece o Cauê No momento perfeito Para derrubar o Insane Para deixar o BR Sozinho Já está explotado Ele contra Quatro jogadores E a situação agora Complicada Porque a FURI Confirma o décimo ponto Dez a três Finalzinho de primeira metade Só mais dois E que leitura interessante Por parte da equipe da FURI Apesar da briga Ter sido ali na rampa Por boa parte do tempo E o MIBR ter rodado E colocado dois jogadores Ali perto da escada Justamente para pegar o solo Bombe Ainda sentiu o Bruni Muito bem posicionado O que eu achei interessante Foi justamente isso Que a leitura da FURI A partir do momento Que o Zumbi chega E faz aquela limpa Ali meio na rampa Ele de fato Era em direção Aqui do top site Bom trabalho da FURI Boa leitura Bom posicionamento Do Bruni por ali Excelente posicionamento E agora está aí Round armado de novo E olha só Bearrine começa Bem mais o Cauês Faz a 3 de pra cima dele E o Incene perdeu ali Quase metade da vida De novo a vantagem inicial É da FURI Academy Olha só O Bobs Pega um por ali Opa card GWP derrubando o ZMB Agora sim Uma vantagem interessante Para o Ninho Desconvem Da para cima do Incene Lá pelo meio 3 contra 2 Vem agora Puxando o Bobs Essa entrada Lá pelo bomba Chegada no momento Exato Vem a Molotov Atrasa esse plant E agora o Coala Prepara aquela flashzinha Para uma abertura ali Para uma antecipação Vamos ver Esperando o melhor momento O Bobs ainda Com muita paciência Tem tempo no relógio Tem tempo no relógio Tem tempo no relógio Tem ainda Uma Molotov Tem uma Smoke Por ali Dá para gastar Esses utilitários Ainda assim Prefiro nem gastar Agora sim Vem um clique O Lube Consegue colocar a C4 No chão Tentativa de rede De novo Vem a entrada A abertura Lube na mira dele O Coala Ainda consegue descontar Mas a situação É de dois contra um Vai buscar um duelo Individual Belíssima abertura Para cima do Gobs Agora no Clutch E de novo ele amigo O Clutch Monster do MIBR Card não desperdiça A WP Clutch E o quarto ponto Convertido para o MIBR 10 a 4 E ele não perde Clutch Impressionante Três Clutch Três pontos para ele Mas sem ser falado Que o Coala Está viciado em trocar tiro Como está trocando tiro Aqui O Coala realmente E ele pega um time Que ele percebe A WPC posicionando Ele simplesmente vai Avança e troca De novo ele fica no fase Até porque o Card Está muito bem Nessa situação de Clutch Está muito bem Aqui no dia da WP Mas Olha Vou te falar Quase está muito próximo De avanço rápido Partida rápida lá pelo Bumbi da B O Coala Na granada mesmo Derrubou o Lube E agora Olha Só o BRN Como um Abre agressivo Mas é o Card Quem conquista A eliminação Para cima do ZMB Vem agora Smug Para ter um pouco mais liberdade Para o Clutch Dessa C4 4 contra 3 A vantagem do BR de novo O Bob está esperando Aparece de lá Que isso Não consegue a eliminação Para cima do Bob Acaba perdendo Uma excelente oportunidade E a FURIA ainda tem Tem a chance Vem na busca De confirmar Esse 11º ponto Finalzinho de primeira metade Está lá Abertura do BRN Para finalizar Para confirmar O ponto O ponto importante E uma primeira metade Um pouco melhor Do que parecia encaminhar Perfeito Um pouco mais interessante Porque era o seguinte Estava ali naquela situação Onde O time da FURIA Estava Numa sequência absurda Conseguiram alguns pontos E no final Um 10 a 5 Pelo início Foi bom para o BR Concordo com você Concordo com você Até o placar Eu diria que não refletiu Tanto a metade Porque a gente viu Mais de uma situação Ser decidido aqui em clutches Como você citou O próprio card ganhou Três clutches por aqui E assim A gente pode falar Que essas situações De clutches surgiram Mais por facelo do MIBR Que normalmente Estava na vantagem numérica Do que necessariamente Podiam ter surgido O MIBR Demorou para encontrar Um pouco o seu jogo Aquela briga na rampa Não estava saindo Da melhor maneira As agressões Da FURIA de Maidenhouse Estavam funcionando E funcionando muito bem Mas ainda assim A equipe do MIBR Recupera 5 pontos É sim o suficiente Ainda mais jogando Do lado terrorista Por ali Se ganha o pistol Já fica muito mais próximo E vamos ver Se isso vai de fato acontecer A gente está vendo A gente está vendo aí Os melhores momentos Aquela smokezinha Você vê aquela smokezinha Que vem pela base Interessante Para eles avançarem Ali pelo meio Eu também achei interessante Muito boa Ela cai e impede Que o jogador Dá o backup pelo meio Porque é muito arriscado Exato E aí todo mundo passa pela base E explode aquele bomb Excelente tática Eu gostei muito Dessa tática do MIBR Só que não funcionou Para esse pistol Porque o retake da FURIA Foi perfeito E olha só Começa com isso Olha o BRN 2 HS Contra os MB 1, 2 E ali O domínio do bomb Mas depois vem o retake da FURIA Implacável Garantindo Então o primeiro pontinho É que elas passam Naquele pistol Só que Vamos lá Até anotei aqui No meu papel Alguns rounds importantes E esse daí Obviamente Mas tem aquele Acho que é o primeiro Que é aquele round do Cauês É o primeiro Eu destaquei aqui Até coloquei estrelinha Que era um lance Onde o MIBR Academy Teve a oportunidade De estrear no placar E ter uma situação financeira Mais interessante Só que ali Apareceu o Cauês Eu acho que até com uma brecha Do MIBR Mas é o que eu ia citar O mercado Eu achei que você ia citar O primeiro armário Do MIBR O primeiro ponto do MIBR Mas assim Esse foi mais um exemplo De como o MIBR Muitas vezes estava na vantagem E não sabia valorizar Essa vantagem O Cauês Deu um sprayzão ali Tem que ser registrado aqui O sprayzão que o Cauês Foi um absurdo Não, foi um absurdo Aquela segunda eliminação Na hora de retomar Foi um absurdo Só que olha A gente citou esse round Que eles estavam na vantagem Tomando a agressão De major round Muitas vezes saindo Com aquela primeira eliminação Então assim Faltou ali Talvez uma calma Teve momentos Foi muito Calma Até demais Mas em alguns momentos Só valorizar um pouquinho A vantagem Parar a mira Tentar buscar Algum tipo De punição Nesse avanço Já seria o suficiente O MIBR podia ter pontuado Até mais Mas tem que dar os méritos Também para os jogadores Da fúria Que estão muito afiados Não está trocando ali Numa questão De mira Mesmo Muitas vezes Realmente Estão muito afiados Vamos para a segunda metade Bora Porque vai precisar do pistol round Aqui A equipe MIBR Vamos lá Então vamos que vamos Segunda metade na tela Começando MIBR Academy contra a fúria Academy está valendo Agora quem joga do lado De defesa O lado CT É o time do MIBR No atacante No lado TR É a fúria Academy Vamos que vamos Exatamente Bora que vamos Vamos que bora Pistol round na tela Vamos lá Round está valendo Vem agora Molocado dos MB Para ganhar um pouco mais de espaço Execução vai rolando Cauês Preocupado com a região do corredor Já tem o domínio Dessa primeira parte Do bombida Essa dupla smoke Perfeita para o plant acontecer Vai acontecendo Na smoke Acaba acertando O HPS C4 plantada É retake agora Do MIBR Os disparos por enquanto Não vão conectando Essa granada Tabeladinha ali Acaba machucando O BR e a Nizam E agora sim Vem o primeiro Trabalho de retake As flashes vão estourando O Koala bem posicionado Os MB Vai abrindo Vem a trade O Cauês Aparece muito bem O Bob Zapp Também consegue A sua eliminação Vai desarmando Agora direto E a cobertura Que isso O Bruninho não encaixa E a cobertura Perfeita do MIBR Para garantir o ponto Para garantir o 6 Agora neste início De segunda metade Outro pistol Confuso eu diria Um pistol confuso Não funcionou muito bem O after plant Por parte da fura Mas ainda assim Aquele plant permite Que os jogadores Ficassem de costas E é muito difícil Obviamente se acertar um HS Com o jogador de costas Abaixado E defusando E foi muito inteligente Ao fazer isso Entrou ali na frente também Todo mundo fez Aquele famoso colete 3 Reforça Reforça o colete Que senão ele vai morrer Ele tinha um defuse Poucos segundos Para defusar O jogador de cimento É que não podia Ter morrido tão cedo Ele estava bem posicionado Talvez ele pudesse Até surpreender Sobraram dois jogadores Ali no corredor O after plant Não saiu da maneira Como eles esperavam Provavelmente 10 a 6 Ainda assim Não está ruim Porque eles conseguiram plantar O mercado Perfeito Está aí O plant pelo menos acontece Só que eu não sei Se eles vão forçar Será? Vamos ver E aquele momento Do pause tático Para conversar Um pouquinho mais E aí Acho que inclusive Pensando um pouquinho Para Justamente Pensar se força ou não É Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que aconteceu Por ali Aparentemente A galera A galera já Já está Está conversando O mercado Está decidindo Tentando entender Sabe o que é importante O MIBR sabe Que ele não pode Essa sequência aqui De rounds Que teoricamente Ele estaria melhor Armado Como plantou O forçado Vai ser meio que De igual para igual Se forçar Ele sabe que Essa sequência aqui Tem que ser garantida Porque economicamente falando Isso daí Pode refletir depois Você não garantir Essa sequência É como se tomasse Uma quebra Aí volta A dar aquela vantagem Para a fúria Porque aqui Não existe só A vantagem no placar Existe a vantagem Do enredo também Não é o mercado? Como assim Vantagem do enredo? Você tem que Construir a história No momento que É mais ou menos isso Entendeu? No momento que Perde Você está inventando Raul Não é Você é insano Porque assim Não Isso aí não está ali Já tem gente É aquele negócio Porque se perde o controle Desse começo Ele sabe que ele Fica muito difícil Para voltar Aí perde o enredo Entendi Entendeu? Aí perde a história Eu vou concordar com você Porque eu sou brother É por isso que eu gosto Por isso que eu gosto O mercado Fez sentido? Não Mas amigo Então fez sentido Não é brincadeiras A parte Mas é isso E não forçou Foi muito bacana Só Pensaram ali E ela já tem efeito Primeira eliminação Dos MDs Que ela estava garantindo Vem na sequência O HS Nossa Olha só essa pedrada Do HPS Mas aparece Imediatamente O card Para fazer a eliminação Para cima do Brunin E fica nesse 3 contra 2 O Molotov quase finaliza Ali o HPS E está aí 3 contra 2 A caindo nas mãos Do Cauês E ele está com uma MP9 Ele preferiu ficar P$50 Esse daqui é o mato O mato mais fácil Ainda assim O Cauês pode tentar Principalmente É por causa da precisão Na longa Gostei Gostei Perfeito Eu gosto muito da MP9 Eu sei que é difícil Trocar a longa distância Mas ela é muito boa Ela é maravilhosa Ela é muito boa Taxa de disparo Altíssima É Ainda mais se você acerta O HS É meio que Choca o cara Ele já choca E você consegue Batalha rápida Exato Exato E se o Cauês Tirar mais um armamento Aqui tem jogo E ele vai O plant Que isso O HPS mesmo Seco finaliza o card Olha o round virando A C4 está plantada Lá do outro lado E agora É o clã de oportunidade Do Cauês Ele de novo A gente já viu isso Essa situação A gente sabe Que ele domina Agora é mais uma chance Dois contra um C4 plantada Pra ele na rampa Vamos ver se tem Algum smoke Ele tem Tem smoke Tem flash Vai ser utilizado Agora nesse momento Acaba desarmando direto Acaba parando Nesse momento Será que vai dar a volta Fez barulho Já tem essa informação O Cauês vai aguardando Na abertura Já sabe Vai valorizando Vai brincando Vai sentimento No direto Na smoke Ele elimina E mais uma vez O clutch é dele O clutch é da Fúria 11 a 6 O que que está Fazendo aqui De novo De novo ele Conta tudo pra ele Marcato Conta tudo pra ele Pro coach mesmo Porque o que o Cauês Tá fazendo aqui É um absurdo De novo ganhando Uma situação de clutch E assim Eles perderam o controle Da C4 E rotacionaram Todo mundo pro B Ok Você quer jogar junto Não tem problema O grande problema É que o HPS Conseguiu Com nada de vida Nada Nada de vida Cego Conseguiu uma eliminação Só ele Já se mudou Depois dessa Tinha a K resgatada Dos MB E uma K Resolveu o round Agora a força É a equipe do BR Mas como eu disse Depois dessa A galera vai parar de falar Que tá perdido Que cego em tiroteio Tá perdido Porque o que ele fez ali Amigo Perdido nada Tá muito consciente De onde tá o jogador Adversário Acabou Aquela aqui Que foi importantíssima Porque Dois contra um É totalmente diferente Do que aquele 3x1 Porque você consegue Agressivar de maneira Porque um dos jogadores Clica e fica Um x1 De certa maneira Nesse 2x1 E olha só o kart Duas pedradas Pra cima dos jogadores Da Rúlia Tem agora a sequência A abertura do Caio Essa é feita Duas Três eliminações Ele leva Doze a seis Mais um da FURIA Academy Mais um Do Cauês brilhando no finalzinho E aí a sequência E a vantagem Já é de seis pontos Só pra completar Raul Antes que você mande a análise Pode mandar O que eu quero dizer é o seguinte Num 2x1 Você tem um jogador Clicando E o outro A aberto Dando a cobertura Então você tem esse Esse entre aspas 1x1 Pro Cauês jogar Sim E se ele tivesse defusado Ali direto O Cauês tinha errado os tiros Você pode ver Que ele teria conseguido defusar Ele não acreditou muito Porque ele ouviu os tiros Só que mesmo assim Olha a situação que se encontra Como eu disse Perde o controle da história O controle da narrativa Que o Pnubi Bess Perdesse na sequência Porque fica quebrado Está quebrado Forçando o anterior Não deu certo Agora são só pistolinhas Estamos encaminhando Pro décimo terceiro ponto Aparentemente A situação vai ficando Extremamente complicada Pra equipe do MBR Está perdido? Obviamente que não Vai ter o armado Mas é um armado Bem importante Exatamente Armado que vale Quem sabe o game Porque se não Já temos aí o 13x6 Se perder o armado É 14x6 Com econômico Ou meia compra Então é Perfeito É muito Muito vantajoso Pra FURIA Muito importante O próximo round Pra FURIA Completizar aqui a vitória Ou então O MBR Mostrar de fato Esse comeback Essa virada De acima Das Panteras 13x6 13x6 Enquanto isso No jogo paralelo Aqui entre Nesse grupo B Entre Redragon E Unomili Na miragem Está 14x11 Pra equipe da Redragon No momento Parece que estamos caminhando Aos finais Lá também Da outra partida Vale registrar Que a equipe Da Redragon Que estava com 14x Já tendo certo tempo Já estava na vantagem Em certo tempo A Unomili Está se recuperando Do lado terrorista Da miragem Da miragem Perfeito Esperando então Do lado TR Que é difícil Demais Demais Mais difícil Nossa abertura Agora lá pelo meio HPS E o cara De alimentar Um pouco Contestável Acabou abrindo Enquanto isso Vai segurando Muito bem o incêndio Agora sabendo Já da posição Consegue a vantagem De novo O time da FURIA Tudo que o torcedor Do MIBR Não gostaria de ver Está acontecendo aqui Porque é um 2 contra 1 A C4 Está plantada E está tudo Nas mãos do BRN Zan E a gente sabe Que esse daí Amigo tem qualidade Não pode vacilar Senão ele leva o clutch Vem buscando informação Do primeiro jogador Está preocupado aqui Com a esquerda Bombe também Ali é uma possibilidade Na abertura Mas não desperdiça O BRN Zan É bom amigo Mas o Koala Acertou Encaixou Consegue a finalização Consegue o 14º ponto E agora Problemaço Para o MIBR Agora complicou Como a gente falou Esse armado é importante Quando eu falo Quando alguém chega no 13 No placar Independente de quanto Esteja ali para o adversário Já começa a ficar Uma situação complicada Porque o 13º significa Qualquer tropeço é 14º Aí quebrou é 15º E de repente está terminando Então assim Chegou no 13º Primeiro armado Tinha que ganhar Sobrando uma situação ali Que chegou até a ficar Na vantagem Aqui para o MIBR Mas não soube aproveitar Também Méritos para a Fulia Muito rápido né Exato Méritos para a Fulia Olha o ação De Bison Já vem para cima agora Os MD De Bison Parando Opa Pelada do Insane Belíssimo trabalho De desertivo deles MD Vem a granada Mulatório do Tendido Agora Para garantir uma vantagem Um espaço dentro Nesse bombe da BC4 De novo Está plantada 4 contra 4 Situação terrível Para o MIBR Vamos ver como trabalha Essa tentativa De retomada de bombe Muito difícil Raul Terrível até De novo Terrível Até carinhoso Uma maneira carinhosa Você referir a situação Porque está realmente Péssimo Famoso Adalo Nossa Agora está complicado Somente pistolinhas Realmente uma situação complicada Olha lá O card achou o varado Não pode vacilar Vem agora para a abertura E olha só O Bruninho Vai acabar eliminando Vem agora na tentativa De ainda pelo menos Punir a economia Do time da FURIA Porque esse round Já está nas mãos Dos corneiras Está aí Mais uma eliminação Bruninho joga arma Longe E ele fala amigo Eu vou morrer Mas você com a minha arma Jamais Está aí 15 a 6 E agora é match point Para a FURIA Academy Para fechar Este terceiro jogo Do dia de hoje Só tem que fazer 9 pontos agora O MIBR Só isso Está aí Por que você não falou antes Ah Esqueci de avisar Avisa que dá tempo Agora só 9 Para empatar É Só que agora não pode Nenhum vacilo E é engraçado Que como a FURIA Está dominando Mesmo naquele armado Foi muito rápida Foi para cima Atropelou A FURIA sabe Trabalhar de uma maneira rápida A FURIA sabe agressivar E ela acaba surpreendendo Coisa que o O MIBR fez pouco Na primeira metade Essa é a grande verdade O MIBR Não agressivou tanto Ele resolveu trabalhar Mais calmo E mesmo assim Isso não deu tanto resultado Quanto eles esperavam 10 a 5 não foi ruim Mas podia ter sido melhor Como a gente falou Com certeza O MIBR teve situações Em que estava na vantagem Na primeira metade Que agora A conta está chegando Viu Marcato E está aí Vamos lá Porque tem round valendo Round que pode ser Decisivo Para a partida Bruninho agora Coala Ali na região da escada Vem abrindo Buscando informação Coala Todo mundo por aqui Todo mundo juntinho Na esperança De conquistar De conquistar Esse ponto E fechar o mapa Fechar a sua vitória Em 16 a 6 O time da FURIA Academy Vamos lá Molotov colocado Para limpar Aquela região ali Na curta distância O card ainda Preocupado bastante Com a região do meio Enquanto isso O Lube Só no strafe Buscando informação Agora na abertura Primeiro do card E o Lube Acaba caindo Vem o segundo disparo Perde a oportunidade Agora sim O card aparece de AWP Finaliza mais um jogador A flecha A abertura No meio Está bom O Lossov Vai tomando bastante Dando HPS Finalizado somente ele Agora Cauês contra 5 jogadores Citação muito vantajosa Muito tranquila E o MBR Academy Confirma o sétimo ponto 15 a 7 Ainda tem esperança Ainda tem esperança Ainda tem esperança Enquanto não acabar Não acabou Essa é grande verdade Claro que você ficar ouvindo Que todo round É o último round Ali possível E isso acaba atrapalhando Eu não entendi muito bem A abertura da FURIA Porque eles podiam ter jogado Uma primeira flash Para essa primeira abertura Assim como podiam ter jogado Molotov Perto daquela posição Aquela posição que só aparece Que é tem padrão Exato Que só aparece o jogador Pelo menos para impedir Para atrapalhar Sabe aquela voltada Que vem só para atrapalhar Uma flashinha para atrapalhar Quiseram abrir na mira Não deu tão certo Melhor que o BR 17 A primeira abertura Que é agressividade E agressivou E agressivou Agressivou Vem lá Vem lá Vem no kit Que isso Kati Perde a oportunidade Mas na sequência Na desertigo Acaba recuperando Vem agora na beirinha Do precipício O Bob Tem que tomar cuidado Enquanto isso o HPS Vai chegando E será que marotou Vamos ver O HPS ainda vem Aos poucos Luminando a região Da rampa E a esperança De fechar o mapa Agora 4 contra 4 Calvado buscando Informação Enquanto isso Agora acalma um pouquinho O round Trabalha um pouco Mais do time da Fúria Porque já está todo O time do MBR aqui Exatamente O time do MBR está por aqui A Fúria ainda tem tempo 1 minuto de round Como a gente falou Marcado Esse mapa é pequeno A rotação é rápida Para qualquer uma das equipes Por aqui Então não tem por que Você se desesperar Pode dominar a espação Um pouco Forçar Se a equipe vai A adversária Gastar utilitário também ZMD vai abrindo Agora a Fúria E a Smoke Bob Estava bem posicionada Mas veio a trade do HPS Opa O Bruninho aparecendo De novo agora Incendi está no chão A vantagem passa Para as mãos Da Fúria Academy O domínio desse bomba Vai acontecendo Ainda na rampa E agora quem sabe Uma rotação Será que essa altura 30 segundos no relógio Não a entrada é justamente Aqui para o bomba Da card Acaba sendo smokeado Será que acerta Bem Molotov Não foi tão bem colocada A trade aparece E o Bruninho Fecha a conta 16 a 7 Vitória da Fúria Academy Vitória Para cima Do BBR Está aí Que belo round Que belo game